Se vai bora! Hoje a gente vai falar pra vocês como é que é o trabalho de segurança aqui na Irlanda. Muita gente já sabe que eu tô trabalhando como segurança, já fiz dois vídeos falando sobre o assunto, mas tem muitas dúvidas que surgiram aí depois e eu trouxe o meu amigo Evandro, que tá trabalhando comigo hoje, tô no intervalo aqui do trabalho agora. Pra quem não sabe, eu trabalho no trem, fazendo segurança aqui nos trens que são intermunicipais e os trens de bairro. Então a gente trabalha numa empresa aqui que presta esse serviço de segurança pra Irish Whale e a gente vai estar respondendo as perguntas que vocês fizeram pra gente no nosso Instagram. Eu abri a caixa de perguntas lá, perguntando especificamente no nosso Instagram, então se você não segue a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, não se esquece, se tá aqui pela primeira vez, de se inscrever no canal, clicar nesse botãozinho de gostei, que ajuda muito aqui na divulgação do canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe, um amigo ou amiga, porque a mulher também trabalha de segurança e a mulher do Evandro também trabalha de segurança, ele já já vai falar sobre isso aí e compartilhar esse vídeo com esse amigo ou amiga, porque eu vim aqui pra Irlanda, porque é um trabalho muito top. A gente já vai começar falando que é um trabalho muito bacana, né, Evandro? Com certeza. Trabalho hoje de que aqui já na Irlanda, como intergambista? Trabalhei de cleaner e a primeira oportunidade pulei pro trabalho de segurança. Era cleaner e depois virou segurança. E uma das perguntas que a galera mais faz, o Evandro era cleaner, eu também já trabalhei de delivery, já trabalhei de kit em porta, já fui garçom em restaurante e o trabalho de segurança foi o melhor trabalho pra mim até agora, como o do Evandro também, não foi? Com certeza. Por quê? Por que que foi o melhor trabalho? Ah, como cleaner você exige muito do corpo, aqui é um trabalho muito mais tranquilo, é um trabalho que você não tem tantas exigências de pegar no pesado, de trabalho braçal. O João Filipe, que é lá de Recife, ele perguntou o seguinte, como é que foi que a gente fez pra conseguir esse trabalho? Como é que a gente conseguiu esse trabalho? Eu mandei currículo direto no site da empresa, o meu cleaner eu trabalhava no supermercado, que essa empresa faz, que é o Tesco, né? É, que é o Tesco, e aí eu pedi para os seguranças me passarem como que eu fazia pra entrar em contato com a empresa, eles falaram que era o site, eu mandei meu currículo lá, um dia o chefe já me ligou, já me pediu pra fazer entrevista. Logo no primeiro dia. No primeiro dia. Tem bastante oportunidade para o trabalho de segurança aqui, viu gente? No meu caso, eu já trouxe o Evandro pra falar sobre a diferença no caso, olha como ele conseguiu, no meu caso já foi indicação. Um amigo indicou, ele falou assim, ó, eu conheço o fulano lá, e ele acabou me dando o e-mail desse fulano, eu mandei o e-mail pra ele e conseguiu o trabalho aqui. Então vai variar o lance de conseguir o trabalho, mas as oportunidades tem. Então assim, eu antes de conseguir esse trabalho aqui, eu saía batendo de porta em porta, eu ia olhando, no caso, algumas seguranças que estavam na porta de shopping, que estavam na porta de farmácia, e ia perguntando, como é que eu consegui o trabalho aí? E o pessoal ia me passando os e-mails e eu acabava mandando vários e-mails. E um desses e-mails foi o e-mail dessa empresa, e eu acabei conseguindo essa oportunidade aqui. Bom, o Leon Melo, ele perguntou o seguinte, em relação a valor. Quanto em real eu preciso levar pra fazer o custo de segurança? Eu vou te dar o valor em euro, porque eu não sei hoje como é que tá a cotação que você vai tá vendo aí, porque eu também não sei quando é que você vai tá fazendo, no caso, essa cotação. Então eu vou te falar o valor em euro, você chega lá depois e converte. No caso, tu gastou quanto pra fazer o custo? Você lembra? Uma média, assim? Foram 350 do curso, mais 250 da licença, que é obrigatória. É, isso no caso, em euro. 350 do custo que ele fez e 250 da licença. Aí você junta isso aí e vê o total, o montante. Então, você vai levar uma média aí pra fazer o custo e pegar a sua licença de dois a três meses. Vamos montar de dois a três meses. Tem gente que consegue menos e tem gente que leva um pouquinho mais de tempo. Vai depender aonde você faz, no caso, o seu custo, né? Exatamente, porque você tem que receber um certificado do custo pra poder solicitar a sua licença. Então, depende da agilidade que o custo chama desse certificado. Vou responder aqui a Malu Serqueira. Fala, Malu. Beijo. Onde você fez o curso de segurança? Eu fiz o curso na Global Security, em Finglas. Era muito famosa na época. Já tem dois anos que eu fiz esse curso. A Global hoje já mudou de nome. É Institute Security. É onde minha esposa fez o curso. Foi bem legal. Eles foram bem atenciosos, mandaram tudo rápido. E tirei a licença antes do prazo que ele disse. Eu tirei a licença com o PIS. E, no caso, a esposa do Evandro, gente, ela também é segurança na mesma empresa que o Evandro trabalha. E já trabalhando até juntos. Explica um pouquinho isso pra gente. Eu era segurança não só dentro do trem, mas aqui na empresa a gente tem algumas salas de televisão. Eu fazia essa sala. E, assim que minha esposa entrou na empresa, ela foi alocada pra trabalhar também nessa sala. Aí trabalharam juntos. Então, trabalhamos algumas vezes. Inclusive, no Natal e no Réveillon, trabalhamos os dois dias juntos. E aliviou um pouco de estar trabalhando no feriado. As meninas, geralmente, perguntam se tem vagas pra trabalhar de segurança. Tem vagas, sim, pra trabalhar de segurança. Mas a esposa dele é um exemplo disso. A esposa dele é baixinha também, inclusive. Sim, minha esposa tem 1,58. 1,58. Então, não precisa desse lance de ter estatura. Exatamente. E ela também não tem porte físico, não é brigadora, não tem nenhuma exigência da questão de estar disponível pra ação. É muito mais aqui, é muito mais uma gestão de ligação, pra quem você vai ligar, qual atitude você vai tomar no momento. Mas, aqui, o contato físico não é nunca a opção. Tem, até tem algumas situações, né, gente? É, eu digo pra mulher. Eu acho que pra mulher, como elas trabalham muito mais na sala de segurança, você não é permitido ter esse tipo de contato físico. Mas é muito pouco, inclusive. E é uma das coisas que a gente mais aprende no curso, que a gente não pode evitar brigas. A gente não pode brigar com alguém na rua, chegar lá e bater, ou revidar. A gente tem que manter a organização do local. Então, as leis aqui, elas são bem punitivas em relação a isso. E eu sempre falo isso. Se você veio pra cá, tente sempre respeitar as regras do país que você veio morar. Principalmente, você trabalha com isso. Quanto você puder evitar entrar em contato com alguém, até porque, dependendo das circunstâncias, você pode ser processado por entrar em contato com a pessoa. A Nath Monteiro, ela perguntou o seguinte, no treinamento, o curso no caso, tem que pegar em armas. Normalmente, os trabalhos são desarmados. Aqui, não existe lance de arma. Eu vi que fizeram até essa pergunta aqui. O Vini, Vini98, perguntou, você pode andar armado? Não, impossível isso aqui. Aqui, não se anda armado. Nem a polícia anda armada. Então, o senso de violência aqui na Irlanda é completamente diferente do nosso senso de violência do Brasil. Então, você vai ver que o segurança aqui, ele tem um trabalho mais de organizar, de manter as coisas organizadas. Sim, a gente tá mais pra ser a presença, uma presença pra inibir as ações de comportamento antissocial, né? O comportamento agressivo ou de dano ao patrimônio, do que tá aqui pra brigar ou mobilizar as pessoas. A gente tá aqui muito mais como uma figura de... Estátua. Como estátua. Ser bem sincero pra vocês. Ficar paradão lá e mostraram que você tá lá. Lógico, mandar o pessoal cobrir o rosto com a máscara e tal. Você vai ter muitos problemas, a depender de onde você trabalha, assim, bêbados, com drogados, no trem mesmo. A gente sempre tem situações como essas, mas a gente sempre tenta prevenir, tira do trem a pessoa com educação, tá certo? E liga pra Garda, no caso, que é a polícia daqui, né? Que é eles que têm autoridade pra resolver essa situação, não você como segurança. A gente já mudou de estação, pegou o trem que tava numa estação e veio pra outra. E a gente vai responder agora a pergunta da Zamiya Toshiki. Não sei como é que soleta o seu nome, desculpa, Zamiya. Zamiya Toshiki. Meu cônjuge de trabalho é de segurança aqui. O que ele vai precisar fazer pra conseguir trabalho aí? No caso, vai precisar fazer o curso de segurança aqui. Não importa se você já seja um militar aí no Brasil, se você tem experiência como segurança no Brasil. Lógico, a experiência que você tem no Brasil vai contar. Mas mesmo assim, você vai precisar chegar aqui na Irlanda e fazer aquele curso que a gente falou pra vocês, né? É. Na verdade, a experiência vai agregar, mas nunca foi solicitada. Não é uma obrigação. Tipo assim, eu nunca fui em segurança, o Evandro também nunca foi, e conseguir o trabalho. E assim, a licença que eu falo pra vocês, você faz um curso pra entrar na sua licença. O nome da licença é PSA, que é a Permission Security Authority. Então assim, por exemplo, você vai fazer o curso com duas licenças combinadas. Você pode fazer com uma e o curso ser um pouquinho mais barato, mas a gente aconselha que faça logo as duas. Sim, porque você tem mais opções do que você pode fazer. Que é no caso a DOS Supervisor, pra você ser segurança em portas de lojas, farmácias, shoppings, ou a Security Guard, que é essa que a gente faz agora, né? Que a gente pode ficar estático em estações e em alguns outros locais, trabalhar em pub também. Então a gente recomenda que faça essas duas, tira a PSA. Esse processo, ele vai levar em média, como a gente falou pra vocês, entre dois a três meses, a depender da escola. Eu fiz uma escola diferente do Evandro. Quando você chegar aqui, vão ter várias escolas. Eu não vou recomendar nenhuma pra vocês, porque assim, acontece de muitas escolas falirem aqui, né? Sim, sim. Então assim, eu vou deixar uma lista das atuais pra vocês, mas não se fixem só nelas. Quando você chegar aqui, você vai se descobrir, você vai perguntar pro pessoal que tá aqui, e eles vão indicar pra vocês quais são as melhores escolas naquele momento. É um trabalho que causa muito estresse ou problemas são tranquilos? Depende de você, eu acho. É, depende. E a sua resposta. Depende de onde você tá. Sim. E depende de você, da sua postura pro trabalho. Se você levar aqui tudo muito a sério, com certeza você vai se estressar muito. Se você não quiser fazer mais do que a sua obrigação, com certeza você consegue levar tranquilo e lidar com os problemas. Faça o que é pra ser feito. E não se estresse. Seja que nem eu. Eu não me estresso. Eu não tenho problemas, porque eu não vou atrás de problemas, eu não vou buscar problemas. Eu tô aqui pra fazer o meu trabalho e aquilo que a lei permite que eu faça. Então eu acho que é fundamental dizer isso. Não vai inventar, porque você tá com colete de proteção, a gente também usa às vezes um boné que tem proteção, não é porque você tá protegido que você é o herói, você vai chegar lá e vai resolver tudo. Não. Faça o seu trabalho, né? E é o mínimo, que inclusive é o mínimo possível. Em dois anos eu nunca tive uma situação de contato físico real em que eu tomei iniciativa. Aí, a gente já mudou de lugar de novo, voltamos aqui pra estação. Pra responder o Everton Batata, ele perguntou o seguinte, qual mais ou menos é a média do valor pago para o segurança? Ele é lá de Natal, Rio Grande do Norte. Vou só usar lá em Rio Grande do Norte. Nossa Senhora. Ó, o valor mínimo pago por segurança é hoje em dia? 11,65. 11,65 é o mínimo que você precisa receber. Vão ter empresas que vão te pagar um pouquinho mais e vão ter empresas que vão te pagar um pouquinho menos. Eu não trabalho por menos de 11,65 a hora. Um colega que já trabalha em pubs quer chegar a receber até 15, 16 a hora. Na empresa que a gente trabalha hoje, dia de domingo a gente recebe um pouquinho a mais e quando é feriado também a gente recebe um pouquinho a mais. O Lucas Zaranat17 perguntou o seguinte, você acha bom chegar da Irlanda e já fazer o curso de segurança pra trabalhar? Ele é lá de Guarulhos, São Paulo. Então, Lucas, eu aconselho, se você puder já ir estudando inglês no Brasil pra chegar aqui com o inglês onde as pessoas possam te entender e falar e você conseguir entender algumas coisas, não precisa estar 100% fluente, tá certo? Porque você vai ficar mais fluente quando você chegar aqui. É um trabalho que eu indico super. Me indicaram quando eu cheguei e eu me arrependo até hoje de não ter feito quando eu cheguei. Eu conheci no primeiro dia. No meu primeiro dia de Irlanda, quando eu fui comer no Burger King, o segurança do Burger King falou pra eu fazer o curso, porque o meu inglês, quando eu cheguei aqui, já era o inglês intermediário. A minha intenção era fazer o curso, mas eu fui postergando pelo investimento, que é de 600 euros. Eu fui postergando, postergando e me arrependo, porque o retorno do seu investimento vem muito rápido. Exatamente. E outra, você vai chegar e já vai fazer um curso, então você já vai estar à frente das outras pessoas que chegaram com você. Você já evita de ter alguns trabalhos mais pesados no início ali, trabalhar na cozinha, trabalhar às vezes como cleaner. Não estou dizendo que são trabalhos ruins. O Irlanda foi cleaner, eu fui delivery, mas o trabalho de segurança com certeza foi o melhor, foi o que mais pagou, foi o que mais a gente recebeu horas e que foi o que mais deu tranquilidade pra gente aqui durante o intercâmbio. Pra mim foi assim. É, pra mim... E eu me arrependo de não ter feito quando eu cheguei. Eu também me arrependo. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, não deixa de colocar aqui nos comentários. Se chegou até essa parte do vídeo e ainda não se inscreveu no canal, não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like aqui no vídeo e a gente vai se encontrar no próximo. E outra coisa, deixa uma pergunta pro Evandro aqui em relação ao mestrado, porque eu vou trazer ele em outro vídeo pra ele explicar como é que tá funcionando o mestrado dele aqui. Né, Evandro? Ó, tem muita coisa pra falar sobre mestrado. É isso aí. Agora a gente vai trabalhar, você vai embora. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí